Direto da Oral Cunic, nós vamos falar de saúde bucal, de odontologia. Estou aqui com o meu doutor Eduardo Berlim. Doutor, me diz uma coisa, hoje em dia as pessoas querem cada vez mais um sorriso alinhado, não é? E os aparelhos não têm idade. Com certeza, mudou o público, né? Antigamente pensavam que era mais para criança, para adolescente. Hoje já todas as faixas detalhes acabam utilizando o aparelho. Inclusive nós viemos com várias modalidades. Tem o aparelho convencional, aquele metálico. Que é o sorriso metálico. Isso, é o sorriso metálico aquele. E hoje a gente vê para mudar também isso daí. Claro, até porque uma pessoa um pouquinho mais madura ou adulta, ela não tem orgulho de usar o sorriso metálico. Verdade, né? Ela quer uma coisa mais discreta, quanto mais tranquilo, melhor. Então nós temos a opção daquele aparelho que vai com os brackets coladinhos nos dentes, mas ele é estético, ele não aparece. Então ele pode ser feito de safira ou assim... Os brackets são transparentes também. Exatamente, então ele não... Só muito de perto, para tu perceber. Conversando assim mais próximo, ele aparece. Mas numa distância maior, não, ele não fica visível a olho nu. Mas também temos uma terceira opção agora, que é a Revisa Line. Que é maravilhoso, não é? Que daí é um tratamento totalmente diferente, uma coisa bem inovadora, que é feita através de placas que são adaptadas exclusivamente para aquela pessoa. Foi feita uma moldagem, o formato da arcada dela... Ah, tu não bota um a um, tu bota só a placa. Vai só a plaquinha. Quem já fez clareamento em casa sabe que tem aquela plaquinha fininha que a gente tira e coloca. É um material diferente, mas ela é mais ou menos a mesma espessura. E daí como é que funciona o ajuste? Porque o aparelho sempre precisa de um ajuste à medida que os dentes vão se movimentando, não é? Sim. Como é que vai funcionar esse ajuste? Por isso é importante também que exista esse acompanhamento. Só que ele não é feito um ajuste na plaquinha. Essa plaquinha é descartada e é colocada uma nova plaquinha. Ah, tá, então vai mudando a plaquinha. Vai mudando a plaquinha. Ele tem que vir periodicamente, mas ele vai sempre trocando a plaquinha, porque ela vai fazendo pressões em direções diferentes para que fique o sorriso no final totalmente alinhado. Mas o que é maravilhoso, gente, é que não aparece, não é? Então, aquelas pessoas que até estão mais maduras e que sempre acharam defeitos no seu sorriso e às vezes acham que é tarde para fazer um procedimento desses, não é? Não é mais tarde. Agora pode ser colocado, é super tranquilo, é muito mais tranquilo que eu... Existe uma idade limite? Não tem idade limite. Tem que ser, claro, feita uma análise para planejar exatamente o que vai ser colocado, o tempo desse tratamento. Inclusive, aqui no tempo do tratamento, a gente não fica postergando. Não, digamos assim, não seguramos o paciente mais do que ele necessita. Claro. Então, o que a gente faz para ser transparente? Deixamos já o valor fechado. Ah, precisa usar o aparelho hidrôntico? A gente vai trabalhar nos diferentes tipos de aparelho, qual a necessidade. Sim, já está tudo planejado. Tudo planejado, o valor é fechado. Não é aquela surpresa, assim, no meio do tratamento. Não tem surpresa. Que as coisas vão mudando, não é? Isso eu acho que é muito bacana porque as pessoas se planejam, não é? Com certeza, daí ele já sabe o valor que ele vai gastar. Claro. Se ele precisar mais um mês, mais um ano, não vai... Já dá tudo, incluso... Não sobe nada esse valor, já é determinado. É, isso é super importante e mais importante ainda é a gente saber que está num lugar extremamente qualificado, com profissionais especializados no assunto, porque quando a gente fala em saúde, a gente tem que procurar o melhor, não é? Com certeza, sem dúvida. E quando a gente fala em dentes, gente, o melhor é orar o WANIC aqui em Porto Alegre, na Plínio Brasil Milano, número que eu nunca sei... 358, pessoal. 358 com estacionamento e nós queremos você aqui, porque a gente sorrindo a vida fica muito melhor. 358, pessoal.